Estamos de volta, bom, e novas unidades do SESI e SENAI foram inauguradas em Rio Preto e Votuporanga. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, veio acompanhar e falou sobre o momento político e econômico do país. A nova escola do SESI São Paulo em São José do Rio Preto foi construída em um terreno de 45 mil metros quadrados, no bairro Alto da Boa Vista. A instituição é uma fusão de duas escolas da entidade que funcionavam fora do centro de atividades. É um prédio vertical, com piso térreo e outros três pavimentos, toda aclimatizada, e que recebeu os alunos no início do ano letivo. É a oportunidade que tem a juventude de se qualificar. Portanto, a nossa região, que é uma região unida e que tem uma economia diversificada, nós temos nessas escolas possibilidade de que os jovens estudem e depois busquem o trabalho aqui na região. Outra cidade da região que também foi contemplada com uma escola, desta vez do SENAI, foi Votuporanga. Vários cursos profissionalizantes nas áreas de mecânica e movelaria são oferecidos. Uma oportunidade para qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Votuporanga é uma cidade que gera muitos empregos. No Brasil, nós nos destacamos nesse primeiro semestre de 2017, com 1.200 novas vagas criadas. Essas vagas são criadas notadamente em função da sua qualificação. Então, a escola do SENAI vem ao encontro desse anseio, dessa expertise da nossa cidade, em gerar empregos para mão de obra qualificada. E foram os próprios alunos da escola que apresentaram os cursos e falaram sobre as atividades desenvolvidas na instituição para os visitantes. O interessante das outras pessoas virem conhecer, que é compartilhar o seu conhecimento. Ou seja, eu posso compartilhar o meu conhecimento com as outras pessoas, que nem é só uma forma de retribuir. Com equipamentos modernos e professores qualificados, o SENAI é hoje uma grande oportunidade para o jovem se capacitar. Mecânica não é só sujar, ter aquela impressão feia de mecânico sujo, de braço sujo. Tem todo um parâmetro, tem toda uma rega para ser feita. Não é de qualquer jeito que você sai e vai fazendo. Em um momento tão conturbado para a economia e a política nacional, o presidente de uma das entidades mais importantes do Estado de São Paulo falou sobre assuntos polêmicos, entre eles o aumento de impostos e as reformas governistas. Para acertar contas públicas, o caminho não é aumentar impostos. A sociedade não aceita mais aumento de impostos. Se há problema nas contas públicas, o governo tem que reduzir despesas, tem que cortar desperdícios. Nesse momento não há dúvida que essas reformas estruturais são necessárias. E nada dessas reformas, como o caso, por exemplo, da trabalhista, tirou direito do trabalhador, os direitos previstos à CLT, foram mantidos. O presidente do Fiesp foi questionado ainda quanto à possibilidade de uma candidatura para o governo do Estado. Nesse momento não sou candidato, nesse momento eu estou preocupado, eu sou candidato a ser um brasileiro que ajude o Brasil a sair dessa crise.